Tá no meio? Tá no ar? Tá na Meio Norte? Sou Alcide Filho e esta é a Rede Meio Norte Brasil, 26 dos 27 estados do país. E agora temos que dar as boas-vindas para Belém do Pará. Pará chegando, recebendo e a gente também retribuindo esta vibração de energias positivas. Manaus, Amazonas, também com a Rede Meio Norte. E aproveitamos para abraçar a todos os outros estados, a todas as outras cerca de 500 cidades, que o sinal, que a conexão, que a vibração positiva da Rede Meio Norte está chegando. E você também pode nos acompanhar pela internet, pelo MeioNorte.com, de qualquer lugar do mundo que você possa conectar conosco. Especial Meio Ambiente. Hoje nós vamos festejar a vida, mas vamos também cobrar responsabilidades. Tá no meio? Tá no ar? Tá na Meio Norte? Tá contigo! Entre o olhar e o sorriso, entre o silêncio e a fala, entre o gesto e o abraço, entre o tufão e a brisa, entre a fúria e a calma, entre a emoção e o receio, entre o corpo e a alma, tem que haver amor no meio. Tá na vida? Tá no olho? Tá no ouvido? Tá no tempo? Tá na história? Tá na mente? Tá ciente? Tá presente? Tá contigo? Tá é novo? Tá na gente? Tá no meio? Tá no meio do povo? Tá no meio? Tá no meio? Tá no meio? Tá no meio do povo? Sabendo cuidar, sabendo usar, não vai faltar. Ações educativas, ecocidadania, com assinatura AGEA. Águas de Teresina. Daqui a pouco, tá no meio? Ações educativas, ecocidadania, com assinatura AGEA. E o que a gente tá no meio? Tá no meio? Tá no meio? Notícias boas para quem está na maior vontade que nem eu De circular nos contatos imediatos com a natureza Hospedado num ressorte que é mais do que um ressorte É um estilo de vida Notícias boas vindo lá dos ventos do litoral Bob Z, daqui a pouco, para você De um Tudo é a série apresentada pelo Frano Oliveira Que mostra, revela a prática do dia a dia em casa Nós já mostramos a Horta de Latinhas E hoje, dois episódios de um mesmo tema Como usar energia de modo racional e inteligente De um Tudo De um Tudo mesmo Está no meio É a vibração positiva no ar Está no meio Nós estamos no meio Você está no meio da gente E nós estamos na rede Meio Norte Para 26 dos 27 estados do Brasil Chegando Amazonas Chegando Pará Chegando Manaus Chegando Belém Tchum Energias positivas para todos vocês E nós nos abraçamos Bem-vindos e bem-vindas A rede Meio Norte E olha, uma boa notícia Bem-vinda Eu posso passar para vocês agora O Resort Bob Z De Barra Grande Litoral do Piauí Um dos lugares mais incríveis do planeta Kitesurf Ecoturismo Natureza Não tem comparação Passa para a gente uma notícia De relevância O Bob Bob Z Do Resort Bob Z Nos informando Que Todos os protocolos Para a convivência Com esta Com esta Pandemia Com esta pandemia Já estão prontos Contrator profissionais Gente do Hospital das Clínicas Para ter em todos os instantes de contato Com o hóspede Com o cliente Com as famílias Tudo previamente estabelecido Para seguir O rigor Dos protocolos De saúde E de proteção E aí Os amigos E as amigas Da pousada Do Resort Manifestam Mais do que Este senso de responsabilidade Também Outras atitudes Ecoeducativas Que nós vamos conhecer E mais ainda Vamos fortalecer Praticar Bob Z Muito mais Do que uma pousada Um estilo De vida Isso é incrível Tchum Água Responsabilidade Compromisso Agéia Água é vida Vida É água Responsabilidade ambiental É algo que Precisa ser Permanente E praticado Por exemplo Abastecimento De água Água é vida E a vida Se abastece Da água A agéia Águas De Teresina Estabeleceu Mais do que Um compromisso Com a qualidade Mas permanente Diálogo Com todos nós E esta referência É marcante E é presente Em nossas vidas Com as transformações Com a ampliação E a qualidade Cada vez crescente Do atendimento Vamos buscar Esta excelência Sempre Agéia Presente No especial Meio ambiente Na vida Da gente Está no meio Para nós A preservação Do meio ambiente É um valor E praticamos isso Diariamente Em nossas atividades Sejam através De adoções De medidas De eficiência Energéticas Em nossos equipamentos E bombas E assim Reduzir o consumo De energia Sejam através De programas Que adotem Reduções De perdas De água Sejam através Da conscientização Em adolescentes E crianças Nas escolas E o processo De coleta E tratamento De esgoto Onde devolvemos A água limpa Ao meio ambiente Investimos Bastante Na conscientização Das crianças Pois entendemos Que a elas Cabe o futuro De preservar O meio ambiente E através Do programa Saúde Nota 10 Desenvolvemos A consciência E despertamos Nas crianças O cuidado Que se deve ter Recentemente Inauguramos A estação Fonte do saber Onde através De experiências Lúdicas E científicas Os visitantes Podem conhecer Todo o ciclo Da água Os principais Meios de combate Aos desperdícios Aos vazamentos E todo o conhecimento Que gire em torno Do tema Isso demonstra O nosso compromisso E as responsabilidades Que temos Com esse bem importante E também Para garantir Para gerações futuras Que ele não falte Você não tem ideia A responsabilidade O compromisso A tecnologia E o profissionalismo Para pôr alimentos Na mesa Palavra Da APRO SOJA Associação Dos produtores De soja e milho Do Piauí Lá dos Cerrados Daqui a pouco Tá no meio Tem coisa Que você só descobre Provando E vamos provar Mensagens Ecológicas Bel Sabor Eu não vou te machucar Fica tranquila Fica tranquila Tranquilinha Tranquilinha Quero entirar Meu dedo Olha Que coisinha linda Deixa eu fazer Uma cortinha Que coisinha lindinha De Deus Rapaz Não existe momento Mais feliz Do que esse daqui não Você coçar As costas Da mamãe Colibri No ninho Vê que coisa linda Rapaz Vê que lindinha Tá alimentando Filhotinho Filhotinho Aí coma Toma aí Melzinho Tiradaflow Necto Bem gostosinho Vê que linda Olha que coisa linda Rapaz Vê que beleza Da mãe natureza Ó Ela Bicando Meu dedo Pra meu dedo Sabe pra tirar o dedo Do local Pra parar O ninhozinho Dela Ó Bicando Meu dedo Rede Meio Norte Brasil Pra todo o Brasil Pra todo o planeta Você nos acessa também Pelo Meionorte .com Tem internet Tá conectado Tá interagindo com a gente Mais uma vez Aproveito Pra dar as boas-vindas Belém Pará Manaus Amazonas Vocês conectados E a todos os outros 26 dos 27 estados Do Brasil E mais de 500 cidades Conectadas pela rede Meio Norte Meio Norte Do grupo Meio Norte de Comunicação Rádio Jornal Portal E televisão Multiplataforma De comunicação Isso é incrível Mas mais incrível É a presença de profissionais Do agronegórdia do agronegórdia do agronegórdia do agronegócio Sustentáveis Sustentáveis A prossoja Presença Comproviço com a natureza Me chamo Auzir Pimentel Aguiar Neto Como produtor Como produtor rural Muito nos orgulha Termos esse contato afetivo com o meio ambiente Termos a consciência que sem o meio ambiente não seria possível Sem a ecologia, sem a biologia, a vida animal e vegetal Isso não seria suficiente Como agricultor Nós temos uma responsabilidade muito grande E praticamos os melhores manejos No que diz respeito à produção de alimentos O alimento no Brasil Ele é um alimento sustentável Compromisso ambiental Com canudinho Com embalagem plástica Com a sua segurança Nos protocolos Bob Z Pra você Mais do que um resort Um estilo de vida Eu tô com tanta vontade de ir pro litoral Você tá não, tá? Bora, tá chegando a hora Até mais Cuidar da natureza É uma obrigação de todos nós É uma obrigação nossa Com as gerações futuras E cuidar com charme Com qualidade A água fica deliciosa Bob, eu coloquei água ontem E hoje ainda tô bebendo água fresquinha Gostosa Com saborzinho de água de casa Então é uma delícia Eu super recomendo Tô levando a minha e de toda a família Agora ninguém mais usa plástico lá em casa Que bacana, Margot Muito obrigado E vamos em frente Vamos lá, gente Em prol do meio ambiente É, em prol do meio ambiente Você também tem que ter a sua, viu? Ele é incrível Tem um olhar e um diálogo Com a natureza Que só ele sabe expressar Quando a sua lente Mira Na busca do alvo Da vida Da expressão poética Das cores e das formas Surge A revelação Do simples Do Do tão visível Que se torna Quase imperceptível Paulo Paulo Barros É você Que hoje nos presenteia Com esses dois clipes Surpreendentes Que vamos mostrar hoje Neste especial Meio ambiente É bom saber Que do planeta Tem gente assim Que nem você Obrigado, Paulo Suas imagens Sua presença Tá no meio De um modo incrível Pra todos nós Tchum Obrigado Olá Estou aqui para falar De fotografia Voltada para o meio ambiente Meu trabalho Que eu faço É dedicado Muitas belezas Do Piauí Conheço o Piauí De norte a sul Conheço todos os biomas De nosso estado E reconheço As belezas Que cada um deles Cada particularidade De cada um deles Tanto no aspecto natural Quanto no aspecto humano Cada um tem Suas características Minhas fotografias É voltada Para desvendar As características De cada bioma Desse Tanto os aspectos naturais As coisas da natureza As paisagens Quanto o aspecto humano Seus costumes Seus costumes E tudo isso Eu Resolvi fotografar o Piauí Buscando Fotografar Somente as belezas De nosso estado Porque eu percebi Nessas minhas viagens Que o nosso estado É um estado muito rico Muito belo De características Bem distintas É um estado único E até então Esse estado Era visto Como o patinho feio Da nação As pessoas Tratavam o Piauí Como se fosse um estado Somente de miséria De seca De fome E tudo isso mais Já eu percebi Totalmente o contrário Percebi Que eu andando Pelas estradas Pelos caminhos de chão Pelas cercas Pelas cachoeiras Pelas Pelas comunidades E conhecendo as pessoas De forma geral Que é realmente Um estado maravilhoso E que temos muito A ganhar E muito a se orgulhar Por viver No Piauí Então Aproveitando o gancho Da semana do meio ambiente Eu quero dizer Para todos Que se orgulhem Do estado Que nós temos E procurem conhecer Todos esses facinhos Do nosso Piauí Um abraço a todos Aulas de natureza No contato com a natureza Onde é isto? Ressorte Carnaubinha No litoral do Piauí Na praia de Carnaubinha Daqui a pouco A gente vai mudar E para lá Incrível Diversão Com aprendizagem Educação Em contatos Com a natureza O único lugar Do planeta Onde se pode praticar isso Com jovens e crianças De todas as idades É no Ressorte Carnaubinha No litoral do Piauí Na praia de Carnaubinha E a gente vai mostrar As experiências educativas Educação É investimento Do presente No futuro É o que vamos ver Juntos Vamos cuidar Da vida Da terra da gente O que é a natureza? A natureza é tudo A natureza é tudo Que está ao nosso redor A natureza é vida Vida animal Vida vegetal A natureza é o ar É a água É tudo que nos cerca E nós precisamos Da natureza Para viver bem Então Natureza é vida O Carnaubinha É um meio De hospedagem É um hotel Um resort Social Porque cuida Da natureza E das pessoas Uma das principais Políticas do resort Por exemplo É a sustentabilidade Então hoje Por exemplo Tudo que é produzido Tudo que até então Era lixo Hoje tem um destino O lixo Ele é recolhido De forma Seletiva É dado um destino Para cada segmento Feito essa seleção É dado um destino final Um destino que seja Que não agrida a natureza Qual é o meu recado? O meu recado É que cuidem Cuidem do meio ambiente Cuidem das pessoas Quem ama Cuida Então Vamos cuidar Com a educação ambiental Podemos mudar o mundo Para melhor Precisamos ter a consciência Do lixo Que nós produzimos Fazer a seleção Desse lixo Precisamos cobrar Os nossos governos O saneamento básico Precisamos cuidar Das nossas florestas E é importante Que todos nós Tenhamos consciência disso Ele produz as fotos Que eu gostaria De ter feito É uma invejinha Ecológica, né? É uma invejinha Do bem Paulo Barros Clipe e poema Editado pelo Dudu Garda Mais mensagens educativas Da ecocidadania É a Bel Sabor Dando mais sabor Para as nossas vidas Dando mais sabor Dando mais sabor Dando mais sabor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No estado do Piauí, nós temos oito unidades de conservação federais, sendo quatro parques nacionais. E um fato curioso, um fato de relevância, é que as unidades de conservação federais do Piauí, elas somam metade, ou pouco mais da metade, das áreas protegidas por unidades de conservação federais em todo o Nordeste. Então, o Piauí tem um território especialmente protegido, muito amplo, de modo que nós precisamos encontrar formas racionais de utilizar esse patrimônio ambiental que nós temos em nosso estado. São os parques nacionais Serra da Capivara, Parque Serra das Confusões, Parque de Sete Cidades e Parque das Nascentes do Rio Parnaíba. Distribuídos aí nos biomas Cerrado e Caatinga e também temos as unidades aqui do Delta, para a Delta do Parnaíba, no bioma Marinho Costeiro. Então, o desafio é a utilização desses espaços especialmente protegidos, de forma racional, para que se tenha o equilíbrio ambiental associado ao desenvolvimento. Tá no meio! Fran Oliveira vai nos mostrar, no dia um tudo de hoje, o episódio Como Economizar Energia Elétrica em Casa. Eita, deu um choque! Brincadeira, tá no meio! Vamos assistir? Fala, lindos! Tudo bem? Eu sou o Fran Oliveira e esse é o nosso segundo episódio aqui. O dia um tudo hoje não poderia ficar de fora desse programa especial sobre o meio ambiente. E é claro que eu tinha que preparar um material legal para vocês e o conteúdo de hoje é Economia de Energia. Eu vou te dar aqui alguns ítens que podem te ajudar a diminuir a tua conta no final do mês, por seguinte, diminuir o teu gasto de energia por ano. Bora começar? Item 1, galera! Carregamento de celular. Bateria viciada. Tu sabe quanto é que custa o carregamento do teu celular uma vez por dia? Custa R$0,23. Se você carrega teu celular de duas a três vezes por dia, tu tá gastando em torno de R$0,69. Imagina se tu tem mais de três pessoas em casa. R$0,69 vezes 3 dá em torno de R$2 por dia. R$2 por dia vezes 30 dias dá em torno de R$0,60 por mês. Então, existem mecanismos que te ajudam a diminuir esse consumo. É só você ir nas configurações do teu celular e procurar o modo Economia de Energia da Bateria. Então você pode acionar esse módulo e vai te ajudar a diminuir a conta no final do mês. E se não tiver essa opção, você pode baixar um app que te ajude com isso. Segundo item que vai te ajudar a reduzir a conta de energia por mês. Tcharam! Tem aqui a minha pesquinha. Vocês já prestaram atenção naquelas luzes acesas que ficam em alguns aparelhos dentro de casa? Tem a vermelhinha e a verde e tem em televisões, tem em micro-ondas, tem em airfryer, tem aquele relógiozinho digital. Pois bem, sabia que aquilo tá consumindo energia quando aquela luzinha tá acesa? Então, a melhor opção pra gente é cuidar muito bem disso daqui. Já tem aqui até um raio nesse carregador, que significa que tá carregando, né? Pois bem, então, a melhor opção pra gente é cuidar muito bem disso daqui. Só deixe isso daqui ligado se for realmente necessário. Se você estiver utilizando aquele aparelho naquele momento. Micro-ondas, televisão, airfryer, tudo que estiver ligado, que não estiver precisando e não estiver sendo usado naquele momento. Exceto a geladeira, porque eu acho que é o único eletrodoméstico que a gente precisa deixar ligado o tempo todo. Até porque os nossos alimentos estão ali e precisam ficar refrigerados, porque senão estragam, né? Neste ano de 2020, 50 anos que ela veio ao Piauí e mudou pra sempre a história da pré-história do mundo. É no Piauí. Daqui a pouco, vamos saber quem é, quem é essa mulher. Já dei até um spoiler, né? Mas olha só, eu vou dizer logo. É a linha de Guitton. É incrível. Daqui a pouco, tá no meio. Terceiro item, galera. Chuveiro elétrico. Se bem que aqui no Piauí, muitas pessoas não devem usar, né? Porque o clima já é propício e aquele banho natural de manhã cedo é o que te revigora e te dá gás pra sustentar o dia. Mas sabe quanto é que você gasta por minuto usado no banho no chuveiro elétrico? Quatro centavos. Se tu... Eu fiz aqui umas continhas nas minhas pesquinhas, né? No meu roteirozinho que eu criei. Se você usar o chuveiro por uma hora por dia, tu gasta R$2,44. Trinta dias, R$12. Se tiver cinco pessoas na tua casa usando o chuveiro elétrico vezes 12, dá R$60 por mês. Chuveiro elétrico gasta energia num piscar de olhos. Aquele banho maravilhoso que tiver revigora às vezes gasta mais do que o teu banho natural no teu bolso. E a dica do chuveiro elétrico. Chuveiro que não... O chuveiro sem custo é o chuveiro natural desligado. Ou então na opção morno que te ajuda a diminuir a conta de energia, tá? Quarto item, galera. Vamos lá. Existe uma diferença sobre as lâmpadas que tu usa nos teus ambientes dentro de casa, né? Existe a lâmpada incandescente, que é aquela que é a luzinha mais amarela, que ela tem o vidrinho transparente, que é em torno de R$5. E existe a lâmpada de LED, que é essa, que é a que eu utilizo aqui em casa, que é, que custa R$15. Mas tu sabe a durabilidade delas e o tempo de vida de cada uma das duas? Pois bem, aquela lâmpada incandescente, que vai ser essa minha mão aqui, custa R$5 e ela só vive durante mil horas. E essa custa R$15 e vive durante 25 mil horas. Pra a tua luz incandescente chegar a essa luz de LED, você precisa consumir 25 lâmpadas daquela, que exoneram a tua conta ou o teu orçamento mensal pra R$125. Ou seja, R$125 menos R$15, você tem uma economia de R$110 a partir de uma lâmpada de LED dessa, tá? Então faz essa continha aí que te ajuda também a diminuir os teus custos de energia em casa. Bora lá! Ar-condicionado. Sabe quanto custa uma hora de ar-condicionado? R$0,66. Por que que você não começa a se politizar, a diminuir o consumo do ar-condicionado, a realmente utilizar só quando estiver quente? Claro que o nosso clima nos dá esse desejo de estar no ar-condicionado, porque até é um privilégio estar no ar-condicionado o tempo todo. É bem maravilhoso, ajuda a pele também, né? Mas já imaginou quanto por mês tu gasta de ar-condicionado? Então começa a tentar diminuir esse valor da tua conta. Utiliza duas horas, três horas por dia e vai... Pega um papel, faz uma planilha e vai diminuindo os valores desses custos mensalmente, posterior anualmente. Bora falar de geladeira? Todo mundo tem um vício, não sei se vocês têm um vício de utilizar aquela grade que fica atrás da geladeira pra botar as roupas, pra secar, e nesse período de pandemia que a máscara tem que ser lavada de duas em duas horas e você fica querendo secar mais rápido porque tem um compromisso, precisa sair, precisa usar a máscara de novo. Pois bem, aquela grade da geladeira aumenta o consumo substancialmente de energia da geladeira quando você utiliza ela pra secar algumas coisas. Existe uma coisa que eu não sabia, né? Mas a geladeira... A função da geladeira é expulsar o calor. E o que ajuda a geladeira a fazer isso é aquela grade que fica atrás da geladeira. Quando você a utiliza de maneira incorreta, botando outras coisas pra secar ali, é claro que o consumo aumenta e por aí vai. A geladeira deve ficar no modo mais econômico durante o dia e durante a noite. Até porque se você tiver um freezer, as tuas coisas mais perecíveis estarão no freezer e estarão congeladas também, né? E tem... O último item pra me falar aqui pra ti, que é uma coisa que eu descobri recentemente, tá? Mas eu... É uma coisa que eu descobri recentemente e a gente precisa se aprofundar mais sobre o tema. Tarifa branca. Você sabia que cada região do país tem um horário de pico diferente? Pois bem, parece que aqui no Piauí é em torno de 17 a 20 horas. Esse é o horário que a nossa tarifa de energia está mais alta. Enquanto a gente... E quando a gente consumir muito naquele horário, é claro que a nossa conta sobe mais. Pois bem, existe uma opção de você pedir um relógio, né? Um contador com relógio pra tua casa e a tua concessionária de energia vai lá e está lá. E aí a partir do momento que você instala esse relógio lá no teu contador, esse teu contador com relógio, você começa a saber os horários, acompanhar a tua conta por horários, pelo teu consumo de energia por horários. Só que, claro, você tem uma tarifa totalmente de energia do valor da tarifa habitual. Mas aí você também vai poder acompanhar e educar os teus horários de consumo de energia e, por seguinte, diminui-los. Espero que tenham te ajudado. Esses itens vão te ajudar muito a diminuir a tua conta de energia por mês, por conseguinte te ajudar a economizar de 200 a 250 reais por ano com energias dentro de casa. Espero que tenha te ajudado e que te sirva pra alguma coisa. A gente está de volta no próximo domingo com muito amor pra você. Um super beijo! Gente do bem! Com compromisso e responsabilidade ambiental. Marcou presença? Está no meio! Há uma sabedoria indígena que diz que o meio ambiente é um empréstimo de gerações futuras à nossa geração. A Constituição de 88, ela vem na mesma toada, quando estabelece que o meio ambiente é patrimônio dessa e das próximas gerações. Portanto, estabelece-se aqui um compromisso nosso com as gerações futuras. E muitas vezes nós pensamos que as próximas gerações, elas são muito distantes. Não estão. Hoje nós percebemos as transformações cada vez mais rapidamente. Então, as futuras gerações são nossos filhos, são nossos netos. São eles que receberão os rios, as matas, o ar, o alimento, a possibilidade de se alimentar as fontes de alimento que nós deixaremos pra eles. Então, nós precisamos parar, pensar e repensar. O que é desenvolvimento? Desenvolvimento é desmatar? Desenvolvimento é poluir rios? É poluir o ar que nós respiramos? É desenvolvimento destruir o planeta, o palco da nossa vida, que é tão essencial à nossa sobrevivência? É inteligente isso? Será que o enriquecimento, ou será que esse desenvolvimento descompromissado com o futuro, ele vale a pena? A economia e a terra tem que haver um relacionamento respeitoso. Afinal, a economia nada mais é do que um subconjunto do meio ambiente. Tenho dito que economia e ecologia tem que haver uma sincronia. Afinal, você não pode crescer um país causando danos ao recurso natural de forma exaustiva. Não se pode, não se deve, não se recomenda crescer além dos limites. Tem que haver uma sustentabilidade do meio ambiente. Eu tenho dito que a economia e ecologia tem que haver esse crescimento harmonioso de forma respeitosa para que cresça o país e, ao mesmo tempo, você não cause danos ao meio ambiente. Porque, às vezes, ao longo do tempo, a economia vem crescendo e isso tem trazido ao longo do ambiente. Então, por isso que você dá a sua autossustentabilidade, para que caminhe a ecologia e a economia juntas, visando o bem-estar dos seus habitantes. Para que cresça, não cresça além dos limites, respeitando os recursos naturais, afinal, os recursos naturais são finitos.